Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre TDAH, mas você sabe o que é TDAH? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impossibilidade. Dentre alguns sintomas do TDAH, temos a desatenção frequente em situações do cotidiano, sejam elas obrigatórias ou lúdicas, dificuldades para seguir instruções ou finalizar alguma tarefa que devia fazer. Não se familiarizar com atividades que peçam o raciocínio ou a atenção, atividades que necessitam de esforço mental. Fica distraído por estímulos externos e não presta atenção ao que se passa dentro do contexto que está inserido. Perde objetos que fazem parte de alguma função rotineira. Bate mãos e pés quando precisam ficar parados. Tenha aversão às frustrações e não tem paciência de esperar o outro terminar as atividades. Vamos para algumas atividades que podem auxiliar as crianças com TDAH? As atividades que listarei neste vídeo servem tanto para proporcionar um momento mais leve na cabeça da criança como estimular outras características importantes para ela. Vamos conferir? Primeira atividade que propomos é reorganizar as bolas. Essa atividade pode ser feita tanto em papel como na prática mesmo. A criança pode separar bolas de futebol como de basquetebol, pode estar separando bolas coloridas por cores, fazendo pareamento de cores, por tamanho. Esta é uma atividade perfeita para trabalhar a atenção, concentração, o foco, trabalho, planejamento, a atenção seletiva, a atenção sustentável e a velocidade de processamento. Segunda atividade, letras escondidas. Esta atividade de reabilitação cognitiva para crianças com TDAH trabalha principalmente a atenção seletiva. As crianças têm que encontrar a letra indicada em um grupo de letras aleatórias. Não pode se esquecer de nenhuma letra. A criança pode estar utilizando uma folha com algumas letras escritas pela família. Pode estar utilizando o alfabeto móvel. Pode localizar a letra dentro de uma palavra ou até mesmo no alfabeto montado. Terceira atividade. A palavra mágica. As sopas de letras são exercícios clássicos de reabilitação cognitiva, pois são perfeitos para trabalhar a atenção seletiva de uma forma dinâmica e lúdica. Quarta atividade. Montando blocos. Muito de nós, muitas crianças, já brincaram com aqueles famosos blocos de construção. E isso faz muito bem. Vale destacar que crianças com TDAH podem ter dificuldade de completar algumas tarefas, trazendo consequentemente frustrações e impaciência. Os brinquedos de montar são fáceis de usar e tem peças que possibilitam o manuseio. Importante notar que isso ajuda as crianças a criarem uma estrutura única e um tempo curto, o que pode ajudá-la a adquirir confiança. Quinta atividade. Prática de esporte. Não só as pessoas com TDAH devem praticar esporte, mas todo mundo. Afinal, essa prática resulta em pontos positivos para todos, independente de qualquer transtorno cognitivo. No entanto, tratando de pacientes com TDAH em específico, é necessário ressaltar que essas pessoas, ao praticarem esportes, aprenderão a seguir regras e orientações, pois a maioria dos esportes apresentam regras para sua prática. Além disso, a criança pode gastar toda a sua energia, liberando essa sensação hiperativa em algo positivo. Sexta atividade. Leitura das crianças. Sabemos que crianças ou pessoas adultas com TDAH apresentam muitas dificuldades relacionadas à concentração. E por esse motivo, você, na posição de responsável ao próximo, deve sempre estimular a atividade de leitura. A leitura e o seu incentivo devem começar logo quando as crianças são pequenas e pode ser iniciado com livros mais fáceis, cheios de figuras e poucos textos. Com o passar do tempo, a criança vai crescendo, aí sim se oferece a elas livros com mais profundidade e conteúdo, permitindo a reflexão. Caso a criança ainda não esteja lendo, ela pode estar fazendo leituras de imagem, entrando no mundo de faz de conta e imaginando o texto, a história que está sendo narrada naquele livro. A família, mãe, pai, pode também estar fazendo essa leitura junto com a criança, incentivando assim a sua concentração e a atenção. Sétima atividade. Montar quebra-cabeça. A montagem de quebra-cabeça, com certeza, é um jogo que desafia diversas habilidades nas pessoas, sendo uma delas a inteligência. Portanto, no caso de crianças com TDAH, é interessante que se apresente logo essa modalidade. O quebra-cabeça também oferece um raciocínio e pensamento lógico para as crianças, pois tanto a composição como a decomposição das figuras serão importantes para a montagem. É necessário manter a atenção e concentração e essas são as habilidades principais a serem estimuladas na criança ou adulto com TDAH. Oitava atividade. Pintura em agila. A pintura e o uso da agila oferecem às crianças com TDAH a chance de se expressar de outra forma, sem que haja uma comunicação verbal. A pintura ou o uso da agila também estimula a autoconfiança, afinal, não existe um padrão a ser seguido. Nunca é tarde demais para usar esses elementos, então, mesmo que o indivíduo não seja mais criança, essa atividade vale para todas as idades. Nona, atividade. Jogo de memória. Pessoas com TDAH costumam possuir uma certa dificuldade em se lembrar das coisas, até porque prestar atenção corretamente é difícil. Por isso, uma forma de diminuir esse problema é desenvolver jogos de memória, estimulando essa habilidade a exemplo da memorização ou identificação de alguns elementos. Décima, atividade. Passo a passo da rotina da criança. Terminamos com a atividade muito útil para a reabilitação cognitiva de crianças com TDAH. Ordenar os passos. Um exercício de sequência, onde as crianças devem dividir passo a passo as atividades do seu cotidiano. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like. Até a próxima, pessoal!